Escuta aí, você me devolve Oh, Atisóvis Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Aqui é o Atisóvis Gente, 9 minutos de vídeo pra vocês aqui agora Falando sobre o tal-tal aqui nesse vídeo, né gente? Bem-vindos meus amores, vou fazer esse vídeo aqui com a primeira marmita Vou ter que comprar aqui, tá muito quente minha marmita Vou ter que fazer esse vídeo logo pra depois almoçar Então tá Gente, bem-vindos, se vocês aqui de volta, né? Se vocês estão aqui de volta no meu canal Principalmente o mundo mudou, girou-se o mundo O mundo tá rolando cada ainda mais Quando a gente rola o mundo, fica mais frutivo Né? Então tá Então a gente pode ter Nossas afinações também, né? De colocar nossas lições Mais perto, né? Então Hoje é dia 21 Agora de janeiro de 2020 Tá? 2020 Damos todo mundo aí, né? Nossas colaborações, né? Nossos vídeos estão sempre aí Gente, nós vamos fazer nosso vídeo sobre a pizzaria do formal Né? A pizzaria também Bicho abotenção Né? As pizzarias são incríveis As rola meio site As rola um pouquinho mais fácil, né? Então tá Gente, vocês aqui estão acompanhando aqui no meu canal Já acompanhado, né? O canal também estão sendo colocação Então A pizzaria também pode ser Nossas afinações também mais colocativas Gente Se as colocações agora das pizzas É muito barato As pizzas que já a gente vem no mundo, né? As pizzas também que já vem no formato céltico Tudo já sabe A pizza A pizza A colaboração Né? Se esse peluche do Otis aí Vai ficar muito bom, viu? Mas não tem Otis de peluche, né? Pena Gente, é muito fácil Que a gente Tem instruções, né? Nossas ações agora Então É bem fácil a gente colocar nossos injústos também Bem fácil nossas atendiz Que a gente colocar muito menos Nerações, né? Gente É muito fácil de dizer Se vocês quiserem Atenção das pizzarias também É um pouco mais Falar dessas coisas Nossa, gente É muito fácil de dizer, né? Nossas ações Então Mas é muito fácil de dizer Nossas colocações Mais inaltitas Né? Então as pizzarias também Tem que ter assinado Hoje a piscinha Comprou pizza naquele dia, né? Ela comprou pizza naquele dia, né? Naquele dia do Natal Ela comprou Uma pizzinha, né? Né? Uma pizza do Fulman, né? A gente tá Usindo, né? Vou até falar um negócio Pra vocês aqui Agora Pessoal O Totó Notelo Gastou todo o dinheiro dele Pra comprar uma pizza Naquele dia No Natal Você nem faz Essas coisas Né, gente Precisa gastar dinheiro Desse jeito Mas não precisa Gastar dinheiro assim, não O Totó Notelo falou Ele tinha Expendido disso Que isso aí Da cadeia Isso aí Da processo Se você gastar Muito dinheiro Pra comprar uma pizza Você gastando seu dinheiro Por mil reais Desse jeito Você pode ter Uma processão Pra Nutelo Se tu tá Na Nutelo Não tem nem jeito Então Vamos de dozena Vamos parar Que você enjuíza De comprar tanta pizza Assim Se você comprou Uma pizza Aí no Natal Portuguesa No Chefs Chefs, né? Bola Shopping Todas as pizzas Que eu gosto Eu tenho que comer Uma pizza Do Girafas Também Tem nossas Avaliações Também Nossas edições Já perto do ano Então Se você ficar mais inscrito Aqui no meu canal Né Vocês podem Se inscrever Dá o like Favorito Se quiser que eu fale Muito mais aqui Se inscreva no canal E deixa o teu like Favorito Mas vocês estão Induzindo, né? Mas qualquer hora Dessa Nas sessões Mais importantes Né? Então É muito melhor Disso Você reduzir Né? Nossa proposta A gente tem que ter A gente tem que ter Nações Né? Então É muito melhor Disso Então Você pode Comprar pelo site Né? Da pizzaria Golf Pizzaria Golf É mais interessante Lá você comprou Melhor Pizzaria Que você já viu Você comprou Pela site 308 066 8676 76 7680 Tá? Você comprou Pesse número Tá bom? E acesse pelo site www.olfopizzaria.com.br Você comprou qualquer pizza que quiser Nossas sessões agora Né? Então Vocês estão aqui no canal Se inscrevendo Deixa o teu like Favorito Se inscreve no canal E avalia mais E ativa o sininho Tá? E eu vou parar 9 minutos O vídeo E Uma coisa Pra deixar marcado Eu tenho Uma sugestão Também Que As pessoas Gostam muito de pizza Né? As pessoas Não Compram Golf Golf Pizzaria Ficar lá Em T2 Lá Para o Contobiara De Goiás Lá Você compra Melhor As pizzarias Que já vi No mundo Você não pode Nesse Esquecer As pizzarias Nossa Mas eu gosto Que gosto Vou passar Com os sabores Depois Pra comprar Uma pizza Lá Hoje eu vou levar A Marina Acho que ela ia gostar A Marina Rocha Castro E eu acho Que ela ia gostar Ela ia gostar Ela vai gostar Né? Diga na pizzaria Golf Lá só tem A pizzaria Bom do mundo Você não pode Perder um minuto De pizzaria A pizza É muito boa Né? Tem algumas sessões Também Revi pelo site Das pizzarias Que existe lá no Brasil Né? E as pizzarias Também que já Já foram detonadas Né? Nas sessões Né? Que o momento É só Dia de alegria Os minuto de férias Dia 31 de janeiro Começam as aulas Meus filhos Né? 31 de janeiro É a aula Meus filhos Dia 27 de janeiro Começam o O O O combate Aí Né? Então Carnaval Com a gente Tudo Né? A gente vai se ver Na Globo Nossa intenção Da Global Né? Carnaval Tá chegando Né? Então É muito fácil Deser Suas propostas Né? E dia de louvores Então Não se esqueça Dona da pizzaria Também se esqueça Mais um Tipo De convidou Mais um Convidou Aí da pizzaria Também Já existe Nosso protato Gente Daqui a pouco Tem um vídeo Com o xerife Tá? Com o xerife Reduzindo O calor Da ventania Tá? Tem um vídeo Com o xerife Com Totonautelo Tá? Não Contigo Com o sumano Sobre Ventania Mais tarde Tá? Eu vou anotar Aqui na descrição Então tá Fala pra vocês Quem gostou Desse vídeo Deixa Deixa teu like Viu? E vou acabar O vídeo por aqui Qualquer coisa Mais informações Vocês liguem Lá pro Telefone Tá? Da pizzaria Golf Fique sempre Pizzaria Golf A melhor que eu tenho E a melhor que eu almoço Eu de meu alimento Então tá Falo pra vocês